Olá, esse é o Via da Moda que está começando por aqui. E no programa de hoje nós temos a participação da doutora Karine Scalco falando sobre mais um tema interessante. Vale a pena você conferir essa entrevista daqui a pouco com a doutora Karine Scalco Zandoná. Depois Maria Chica e acessórios com dicas especiais para o Dia das Mães. Domingo, Dia das Mães, a mulher mais importante da sua vida, merece uma peça exclusiva de grandes designers que só Maria Chica trabalha aqui em Cascavel. Depois Ia vai com um editorial maravilhoso com as últimas novidades, todas as peças exclusivas que nós recebemos de grandes marcas que a loja trabalha com exclusividade. Vale a pena você conferir, tem muita coisa bonita, peças coloridas, estampas diferentes, um luxo. Santa Lola também participando do programa. Nós conversamos com a Mari e ela mostra as diversas opções em calçados e bolsas, especialmente na coleção que vem direcionada para o Dia das Mães. Divani Cabeleireiros, por Rafa Carvalho, também participando do programa. Nós conversamos com o Rafa e aí ele fala também de uma promoção especial em cima dessa data especial que é o Dia das Mães. Catarinense Garden com diversas sugestões super bonitas, diferentes, daí flores maravilhosas. Vale a pena você conferir isso no programa. Em seguida nós temos The Angeles Mag Store. Nereide reuniu vários, diversos arquitetos dentro da sua loja para montar ambientes personalizados de acordo com o que cada profissional definiu. E aí ela fez uma festa também para falar dos 14 anos de loja. Parece que foi ontem, mas já tem 14 anos que a The Angeles Mag Store faz parte de Cascavel e de toda a região. Nós conversamos com a Nereide, com o Claudinei, que são os proprietários da loja e também com dois fornecedores novos e exclusivos de materiais novos. Vale a pena você conferir essa entrevista. O que encerra o nosso programa é o destino masculino da Belenciaga 2017-2018. Luxo total. Belenciaga é sinônimo de luxo, glamour, sofisticação, peças elegantes. E o masculino é um sonho. Peças bem cortadas, limpas, lânguidas, maravilhosas. Mas isso para encerrar o programa. A gente começa com o Rafa de Divani Cabelereiros.